Salve, salve, rapaziada! Hoje eu vou fazer um vídeo reagindo ao canal Criando Lutas, que ele fez uma animação entre eu, o Drops Games e o Moão Bros, né? Bora, vamos dar uma conferida como que ficou aqui, ó. É, caramba, vamos lá. Patrocínio do canal Retro Games Brasil, ó. Muito bem, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Criando Lutas! Olha que da hora! Trazendo pra vocês uma luta especial de colecionadores! Que demais! E não podia faltar esse cara aí, ó. Caramba! O maior colecionador de Mega Drive de todos os tempos! Salve, rapaziada! Diego Ramírez, o colecionador, galera! Eles estão! Vem no passinho da Sega! Que obra linda, papai! Tá aí, faz tempo que o Diego não aparece aqui no Criando Lutas. Galera pediu bastante! Da hora, pai! Os personagens que deu mais audiência nesse canal, tá aí, ó! É, eles estavam lá nos primórdios, quando tudo isso aí era mata, hein! Vem com a calça rasgada! Vem com a calça rasgada! Que é por causa dos cupins! Não sei se ele trouxe cupins, o pé dele tá preto! Caramba! A galera vai à loucura com o colecionador! Ele não tá nem aí, ó! Ai, caralho! Pior que quando... Eu tô fazendo as lives e o pé fica preto Olha só Rapaziada, dedo no like aí Olha o dropzera aí Tá lá, fi Vem com a sua camisa Suja de alguma coisa branca Mano, essa voz dele é muito da hora, mano Parabéns, borracha Galera, o canal Criando Lutas O link dele tá na descrição desse vídeo, tá? O link tá na descrição do vídeo Já clica e segue ele lá pra dar essa força pra ele, mano E nossa gratidão aí Ao nosso patrocinador Que é ninguém menos Que Luiz Estevam Show O Retro Gamer Brasil, galera Tá lá, fi Olha o DG do Mo Ambrós Douglas Henrique O Mo Ambrós, galera Tá lá, fi Vem com o Master System, aliás Lacrado Ele vai colocar ali E pior que ele Mano, ele desenhou as roupas certinho, pai Leva o Master System Lacrado Nunca usado antes Cara, ele desenhou as roupas certinho, mano Ele tá metendo louco Casa cheia, casa cheia Nossa, é o cabelo amarrado, mano E DG Fazendo a sua estreia No Criando Lutas E começa a lutar logo Ixi, DG vem pra cima Eita porra Ei, caralho, mano Eita porra Juiz já contou Mas Dropzão já deu na nuca ali De DG Tá prelga Caralho, rodinha do sexo Tá todo batendo em mim, mano Vixe, já tô morto ali, fi Tô só no cupim, mano Olha, olha, olha Eita essa pecada Quinta série Que golpe é esse, mano? É uma luta envolvendo o Master System Na caixa Nunca usado, galera Olha o caçando as coisas ali de baixo Vixe, mano Você viu isso? Cadeira Cadeira que ele usa nas lives Mas não conseguiu acertar ninguém Dropzão já vai mandando ele ali Pras costas A mãozinha A mãozinha E abriu mais uma sequência Em cima de Mo Ambrose Rapaz, eu tô mais gordo que o Dropz, mano Tá prelga Mano, muito da hora O trabalho do Criando Lutas, mano Pra levar esse Master System E aplica o corpo especial Em cima de Diego Ramirez Abriu a contagem Já era, fi Ô, ficou da hora esse dano aí Tudo vermelho na tela, mano Ficou da hora a borracha Caralho Pega a cadeira, fi Pega a cadeira, mano Só tá dando cascudão Dropz, tá nervoso Vai pegando a cadeira ali Vai dando em cima do colecionador Mas não conseguiu Tá lá, fi Colecionador não permitiu Dropz pegar ali na cadeira Eita péssima Ó DG pegou ali o violão Na beira do rolo E tacou em cima de um colecionador, galera Ai, na beira do rolo Ô, o Malu demonstrante Ai, caralho Dropzão tem tomado a DG ali pra fora De novo, não conseguiu Ixi Eita pôrra O Diego fica ali no meio dos dois Tomou uma, tomou outra E olha o que ele vai fazer Ele vai dando uma sequência ali De chutes na bunda do Dropz, galera Agora o que o DG vai fazer A cadeira Vários socos no Dropz Mas o Dropz não cai É pesado Enquanto o Diego Gatando ali uma cadeirada Em cima do Dropz, cara Você viu isso? Cadeira Derruba E sai rolando O Dropz Olha que da hora, mano Tá fora do rim Enquanto fica ali Tá péssima Tentando derrubar o Diego Pra ganhar a luta E faturar o que já é dele Um Master System lacrado Olha o Dropz E olha o que o Conexamador fez Abrir um sangramento No Moon Brothers Uma luta Muito violenta Já tirem as crianças da sala Lembrando, gente O link do canal do Criando Lutas Está na descrição do vídeo, tá? Segue... Eita péssima O colecionador pegou ali Segue ele lá Pra dar essa força, mano O trabalho dele Tá muito top, mano Só tem item da Feira do Rolo, mano O Dropz E já vai jogando O canal Criando Lutas Tá fazendo um trabalho maravilhoso, mano Cê é louco, velho O colecionador vai fugindo da luta Deu uma nuca de DG ali Olha o pé preto, mano Parece que o Dropz vai dando um especial em cima Do Moon Ambrose, galera Meu Deus Não Aí eu tô lá, o filho Tá lá, mano Eles estão Cara, muito bem feito esse jogo, hein, mano Muito bem feito, Borracha Parabéns, mano Olha que da hora Olha o violão Comprado na Feira do Rolo Olha o pé preto, mano Colecionador Vai fugindo Tomou uma violonzada ali Cadê o DG? Jogou, tacou longe nele E olha o que ele vai fazendo Pegou o taco de hockey E vai correndo atrás do colecionador Tacou nas costas dele Corre, filho Corre, filho Vai fugindo da luta Diego Ramírez Pegou a cadeira de novo Tem uma barriga de DG Tá, prelga Receba, pai Tá, prelga O colecionador acerta a barriga de drops Por sinal não é difícil de errar Por sinal não é difícil de errar Ai, caralho Ai, caralho Sentiu bastante Sentiu bastante Não tá no chão, hein? Tá em cima da mesinha Tá, prelga Tá, prelga Tacando fogo, literalmente A galera vai à loucura Mano, tá botando fogo em tudo Toques games, tacando fogo no Criando Lutas, galera Caralho, mano Aí tá super produção em, borracha Tá super produção O canal criando lutas, vai Tá porra Tá prelga Dropzera botou fogo em tudo ali, mano Sorta 5 só de raiva ali, ó Eita prelga Eita prelga Nossa, até o efeito do fogo Tá legal, mano Vai mandar pra fora do ringue Enquanto o DG parece que vai aplicando um golpe especial, galera, em cima do dropz Abriu a contagem, mas o colecionador interferiu Tá prelga Vai chutando, não dá pra entender o que tá acontecendo em caso do fogo Trapizão tacou fogo no criando lutas Eita preste Tá no chão, não Tá em cima da mesinha Esse cara tá brigando por causa de um Master System, mano Olha, olha Eita prelga, mano Tira essa mesa daí, ó Tira essa mesa daí, ó Aí, ó E olha que o colecionador pegou em Masturri Pegou uma marreta, galera Passarote Deve ter deixado ferramenta ali Passarote E da hora que ele fez os detalhes da camiseta, ó Pode ver no ombro lá Ele colocou o detalhe, mano E o personagem também O bonequinho, ó Tentou top, hein, borracha Top demais, mano Agarrei o dropzera por trás Vixe Já era, velho Deu PT ali, ó O pé preto, mano Um dropzão que vai abrir uma mesa E vai tacando fogo de novo Meu Deus Oxê Ó A luta dos caras, mano Que da hora, velho Vai tentando citar alguém Não conseguiu Colecionador Tá sofrendo bastante Pra pegar esse item também É um Master System Sacrado Nunca Usado antes, galera Segundo o DG Olha Olha o que o colecionador vai fazendo Vai tentar queimar O DG Ou não Vai aplicando o gol por cima O DG O DG não deixa Que audácia Posição estranha Enquanto o dropz Vai ali tirando onda Tá discutindo com a galera E mandou um abraço Pro Oswaldão Ali, ó E o ringue vai se deteriorando Pelos cupins Já leva o colecionador Pro Cone A galera Tá indo à loucura Pelos cupins Foi foda, pai Ai, caralho, mano O DG Já pegou drops Por trás Vai levar ali Pra mesa Que ele mesmo Tá com fogo E parece que o feitiço Vai virar um pouco Feitiçero Porra, mano O colecionador Tá inconsciente DG abriu a contagem Um, dois, três Acabou, galera Eita, cuzão Gente, a luta TG Mulambros, galera Levando aí O Master System Que já era dele, né Marcado Quero agradecer a você Que ficou até o final Nosso muito obrigado Fique ligado Nas próximas lutas Valeu Rapaziada Canal Criando Lutas Canal Criando Lutas O link tá Na descrição do vídeo Assistiu até o final Digita a palavra Luta No comentário, tá E aí Curtiu O trabalho dele Tá crescendo Tá evoluindo Tá de parabéns Borracha Ficou top E desculpa a demora Pra compartilhar Porque nós estamos Nas atividades muito loucas Né Mas galera Deixa o like mesmo E segue ele lá Nas redes sociais dele Beleza Obrigado Deus abençoe Tamo junto E até a próxima Que demais